Chegou a promoção mais esperada do ano. Primeiro Líquida Louveira nos dias 8 e 9 de abril, sábado e domingo. Imperdível! É um evento pra você fazer ótimas compras e economizar. Eu estou aqui com o Jailson, que é o secretário de desenvolvimento aqui da cidade. São 23 expositores com produtos variados, secretário. Exatamente! Não só variados, mas com muita qualidade e com descontos interessantes, chegando até 70%. São roupas masculinas, femininas, peças infantis, também calçados, utilidades domésticas, decoração. E é um evento da Prefeitura em parceria com a Associação Comercial. O Álvaro é o representante da Associação Comercial e é um evento pra família toda, porque eu sei que também terão atrações pras crianças, Álvaro. Exatamente! As crianças podem acompanhar os pais, porque nós teremos brinquedos, pipoca, algodão doce, tudo gratuito. E o espaço é amplo, também com estacionamento gratuito, tem lanchonete. Vamos passar certinho o endereço do local? O endereço fica na rodovia Romil do Prado, quilômetro 1, em Louveira, na saída do quilômetro 71 da Vianguera, pertinho, 1 quilômetro de distância. Imperdível, realmente! Descontos de até 70% pra você fazer ótimas compras e economizar. São 23 expositores, dias 8 e 9 de abril. Vão passar os horários também no sábado? No sábado, início às 10 horas da manhã e encerramento até às 20 horas da noite. E no domingo? No domingo é das 10 às 18 horas. Não perca! Primeiro o Liquida Louveira e agora os expositores têm um convite pra você que assiste ao N.O. Liquida Louveira! Esperamos você!